No começo da semana agora, eu fiquei até emocionado, nós mostramos o resgate daquele rapaz. Vou tentar me lembrar o nome dele aqui. Ele tinha se afogado na Atalaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros. O Corpo de Bombeiros fez um alerta sobre os cuidados para evitar afogamentos. Só esse ano foram 83 chamados, então é importante demais esse cuidado especial. Balança aí. As imagens são de um resgate bem sucedido. A ocorrência foi registrada no último fim de semana na praia de Atalaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros. O homem de 29 anos, identificado como Hudson Kawan, por pouco não perdeu a vida. Primeiro ele contou com a ajuda de um surfista e o resgate foi concluído pela equipe do GTA. Eu estava lá na praia tomando banho e tudo com alguns colegas meus e quando de repente, do nada, em questão de segundos, a onda bateu e foi me levando para trás. Botou a cabeça assim, aí foi no momento que eu cheguei próximo e joguei a presta para ele. A ajuda que o Danilo deu segurando a vítima no local e a gente conseguiu, teve tempo suficiente para sair daqui do aeroporto, chegar lá, resgatar e podermos contar essa história hoje. E ocorrências como esta tem se tornado comum. O Corpo de Bombeiros, em 2020, atendeu 113 chamados de afogamentos e outras 31 ocorrências de resgate de corpos. Em 2021 de janeiro até agora já foram 83 chamados para afogamentos e 10 para resgate de corpos. Os números são altos e apontam para a necessidade das pessoas ficarem mais atentas aos cuidados nos momentos de lazer, quando envolver água. Pessoas que não sabem nadar, tanto aquelas que não sabem nadar, como as que sabem nadar, tem que observar medidas como você conhece o local que você vai frequentar, você conhece aquela praia, conhece aquele rio, se não conhece, procure pessoas que saibam como funciona. Se você vai numa praia e percebe que tem algum local que a onda não está quebrando, é o que o Corpo de Bombeiros chama de piscina. Aquelas piscinas que ficam, que as pessoas gostam de muito frequentar. Ali está calmo, ali é um perigo, porque ali são verdadeiros que nós chamamos buracos. As crianças sempre acompanhadas de um adulto, colocam uma pulseirinha, identificando com o número de contato, para que caso ela venha a se perder, aquele que achar entrar em contato com os responsáveis.